Eu penso o futebol de forma bem completa. Não conheço times vencedores que se comportam só de forma reativa. Não conheço times vencedores que só se comportam ofensivamente. Não conheço times vencedores que só propõem, porque às vezes o adversário propõe melhor do que a gente e nesse dia você, ou nesse momento do jogo, você vai ter que ter outro tipo de solução. Então, o futebol, para mim, é tudo isso. Recentemente concedi uma entrevista, e falo recentemente, porque poderia agora estar falando por interesse. E como não estava ainda para ser treinador do Internacional, não estava falando com interesse pessoal. E disse que achava saudável que o Internacional buscasse uma filosofia para o clube. Sempre defendi isso. E um dos grandes problemas que nossos clubes tinham é que nós vivíamos em constante transformação. E essa constante transformação, às vezes, faz que você ande em círculos e vive aquele eterno recomeçar. Todos nós sabemos as consequências disso. Então, acho extremamente saudável buscar uma identidade ou a recuperação de uma identidade, porque isso nada mais é do que a maneira que o torcedor, que é a razão principal do clube, quer ver o seu time jogar. O que precisamos fazer, às vezes, é saber construir o caminho para chegar onde nós queremos chegar. Porque isso não é tão fácil, da noite para o dia não acontece. Envolve uma série de coisas. Me parece, claro, que o Internacional está buscando construir essa estrutura que dê sustentação para o trabalho de busca de uma filosofia. A chegada de profissionais como o Paulo, como o William, vão dar, juntamente com a união da ideia, da direção, da proposição da direção do clube, a condição de podermos avançar na direção que o clube pretende ir. E eu faço parte dessa equipe que vai buscar isso. Então, sabemos, vamos deixar claro onde queremos chegar. É importante, quando você quer chegar a um lugar, primeiro você saber onde você está. Porque aí, esse percurso que existe entre onde estamos e onde queremos chegar, bem construído, dividido, às vezes, em algumas etapas importantes para que possamos medir o quanto estamos avançando, solidificar as posições que avançamos para não ter retorno. E isso, o resultado faz parte importante. E sempre fez no futebol e sempre foi fazer. Não conheço ninguém que evolua para lugar nenhum sem vencer. Então, o torcedor quer que a gente vença. O torcedor quer chegar num modelo de jogo, mas ele quer ganhar o jogo de amanhã e o jogo seguinte. E isso vai dando confiança, inclusive, para quem está conduzindo o trabalho, poder avançar. E é isso que nós vamos fazer.